Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, trago resenha bafônica de lançamento de Karol Kiyoko E Left Cosmetics, gente, linha cresce e resiste, babadeira Gente, assim, extremamente feliz pela minha amiga Karol Kiyoko, que lançou mais uma linha Aqui no canal tem algumas resenhas da primeira linha da Karol Kiyoko com a Left Que é a linha Antiporosidade Bafônica, e eu falei muito rápido, né? A linha Antiporosidade Bafônica, que eu sou particularmente apaixonado E agora estou apaixonado pela linha Cresce e Resiste, que é uma linha indicada para fortalecimento da ar de capilar e crescimento Sim, essa linha vai estimular o crescimento saudável dos fios, porque ela possui tônico Gente, linha de crescimento tem que ter tônico E Karol, arraso, arraso, meus amores, e é isso Então temos aqui a linha, que eu recebi e venho testando já para trazer uma resenha com maior propriedade para vocês Gente, tá calor, tá calor, tá calor, tá calor Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o ventilador, porque eu tô sentindo que a minha alma tá querendo ir para o além E gente, essa collab é uma collab bafônica Ficou muito forte, vai ficar fazendo barulho Ai Jesus, e apagou a ring light Oh my gosh É, só bagunça E essa collab é uma collab bafônica, gente Porque é uma collab com a nossa linda, maravilhosa, diva do blog Mulheres de Vando do Vando Márcia Sales Minha amiga, eles também recebeu essa linha Testou Márcia Sales tem o cabelo totalmente diferente do meu, com outra estrutura Então é super, hiper, mega importante vocês irem ver a resenha Irem verem, né? A resenha de Márcia Sales Vou deixar linkado aqui no card e aqui no box de informações E também na tela final Vou deixar também a resenha de Karol Kiyoko Karol Kiyoko fez uma resenha bafônica sobre a linha dela Vou deixar também linkado aqui no card, no box de informações e na tela final, certo? É babado, confusão, habitaria na pracinha Também no canal do Dr. Cosméticos tem uma resenha específica sobre essa linha Tem um vídeo bem babadeiro Então eu vou deixar tudo linkado aqui no box de informações, certo? Márcia Sales, minha diva, Karol Kiyoko, minha diva, minhas miglis brilhosas que eu amo tanto Muito obrigado por tudo, vocês arrasam E antes de continuar com esse vídeo que tá chegando aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônica, é sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficaria extremamente agradecido E vamos afinar essa relação Me segue no Instagram, me segue no Twitter Enfim, estou nas redes Me sigam lá pra ficar por dentro de tudo em primeira mão E meus amores, como eu falei pra vocês Temos aqui a linha A linha que vem nessa, nessa Essa aqui eu sou apaixonado Eu amo essa necessaire porque Eu tenho esses produtinhos ali na prateleira E as necessaires eu guardo maquiagens E gente, é perfeita A necessaire é lindíssima, certo? A linha é composta por shampoo Máscara, certo? A máscara aqui não precisa de condicionador Porque lá já tem um pH bem condicionante Tônico, certo? Tônico capilar Finalizador livre com termoproteção E o óleo finalizador reparador de pontas Barulho destrói, enfim E gente, no kit que eu recebi É opcional também, você pode comprar no site, tá? Gente, tem uma coisa melando aqui Ah, mas gasta, peraí Um momento, um momento, um momento Que eu guardei aqui o negocinho Vazando Calma, só um momento Voltei, meus amores Como eu estava explicando, certo? O kit é composto por esse shampoo Certo? Que é o shampoo bafônico Só que no meu kit veio o Detox Esfoliante Que é um shampoo que eu sou apaixonado Ele foi lançado logo no começo Junto com a linha, certo? A linha Antiforosidade Aqui no canal tem uma resície específica sobre ele Eu não abri esse aqui, obviamente Porque eu tenho um aberto já Já está, olha, a metade, gente Está na metade Então, assim, eu não abri aquele Porque eu estou utilizando esse E assim que acabar Eu vou usar aquele E muito obrigado, Left Por ter me mandado outro Muito obrigado, Carol Porque eu amo esse shampoo Ele realiza uma esfoliação, certo? Química e mecânica Mecânica porque ele tem a semente de apricor, certo? Na sua fórmula E tem o ácido salicínico encapsulado Que vai fazer o peeling químico, certo? Temos aqui o shampoo da linha Cresce e Resiste Que é um shampoo hidratante Ele parece, gente Um iogurte Um milkshake Gente, é perfeito Os shampoos não são liberados Para a técnica low-pull Mas a máscara é liberada low-pull Finalizador O reparador de ponta São low-pull Liberados low-pull E o tônico é no e low-pull Shampoo Ele vem com 290ml E o cheiro dessa linha, gente É o cheiro fantástico, tá? Que é aquele cheiro Perfumado Com uma pegada de damasco Com uma pegada de riqueza Com uma pegada de quem tem dinheiro Porque eu sou rica! É o mesmo cheiro Se você lá atrás já testou Esse shampoo aqui Toda linha tem o cheiro Do shampoo detox Que esse cheiro Que tem uma pegada de damasco Uma pegada doce Uma pegada de quem tem dinheiro Uma pegada rica Parisiência Sobre isso Então temos o shampoo hidratante Certo? Bafônico na linha Temos a máscara Com 250g Liberadinha low-pull Olha a textura dessa máscara Se tiver estando a luz Mas o editor vai colocar o insert Que eu fiz pra vocês Complicou O cheiro é maravilhoso, tá? Perfeito E toda a linha Certo? Enriquecida com o extrato De flor de edelvaz Que é um extrato raríssimo Riquíssimo Um extrato bem babadeiro No couro cabeludo Ele vai atuar fazendo Com que a fase anágena Que é a fase de crescimento Do cabelo Ela permaneça Ela se prolongue Por mais tempo E isso vai fazer com que Com que o nosso cabelo Cresça mais E é babado Com fusão de edelvaz Na pracinha Além do extrato de edelvaz Na sua fórmula Encontramos como Principais ativos, né? A gente morar em favelas Sobre isso, tá? É babado Os princípios ativos Dessa linha É a biotina Que também tem essa função De auxiliar No crescimento saudável Dos fios Tem o óleo de alecrim Que também ajuda A acelerar o crescimento Tem ação O vasodilatadora No couro cabeludo Então o tônico Tem esse extrato E eu sou apaixonado Pelo extrato de alecrim Encontramos o óleo de damasco Entre outros óleos Gente, é babado Temos aqui o libe Certo? Com proteção térmica E proteção solar Que vem com 150 gramas O tônico Gente, esse tônico Rende horrores Além dele ser grandão Certo? Ele vem com 150 ml E aqui além de todos Os extratos da linha Certo? Temos também Fatores de crescimento Ou seja Seu cabelo vai crescer Meu amor É babado Certo? Então temos esses itens aqui O meu amor Meu sodor Minha paixão O óleo Dessa linha Gente, que é o reparador de pontas Que vem com 40 ml E dura horrores Ele é fluido Ele é fino Ele não pesa Deixa o cabelo maravilhoso Deixa o cabelo perfumado Deixa o cabelo sem frizz E no meu kit Veio essa Brush Massage Massage Brush Inferno Desculpa Massageadora Que eu estou apaixonado Para fazer a passagem No meu couro cabeludo Na lavagem E é babado Confusão de tarina pra cima Aqui no canal Tem um vídeo de recebidos O qual eu mostrei Todos esses itens Deixa eu colocar aqui Do ladinho O meu shampoo detox Para não cair E é sobre isso Meus amores Hoje eu iniciei Todo o processo Lavando meu cabelo Com o shampoo detox Certo? Lavei no banho mesmo Fiz uma lavagem Com o shampoo detox Massagei Vem o couro cabeludo E aqui juntinho com vocês Eu apliquei o shampoo Fiz a lavagem Com o shampoo hidratante Da linha Cresce Resiste Aqui no canal Como eu falei pra vocês Tem uma resenha Bem completa Sobre esse shampoo E outros itens Da outra linha Da linha Antiporosidade O qual eu vou deixar Linkado no cards E hoje certo Vim utilizando esse shampoo Gente Esse shampoo Ele é fantástico Porque ele tem Uma textura Muito, muito, muito gostosa Ele é hidratante Só que aquele shampoo hidratante Que não deixa O couro cabeludo Encebado Nem as capilas Encebada não Você sente que o seu cabelo Tá limpo Certo? Porque eu testei ele Em outras ocasiões Sem ser com shampoo detox Tá? Por isso que eu tô falando isso Vocês podem fazer Combinado, certo? Essa lavagem Fazer conjugado Shampoo detox E depois shampoo hidratante Dene Meu cabelo É um cabelo Que é muito, muito oleoso Esse shampoo vai pesar Não, gente Não pesa Pra você que tem cabelo Quimicamente hidratado Cabelo ressecado Na verdade Essa linha É indicada Para todos os tipos De cabelos Todos os tipos de cabelos Podem utilizar Essa linha Essa é uma linha De nutrirreparação Certo? Com o foco Em crescimento capilar Então é indicada Para todos os tipos De cabelo E todas as pessoas E é babado E esse shampoo Assim que eu aplico No meu couro cabeludo Ele já forma Uma espuma bem cremosa Bem deliciosa Ele é um shampoo Que não vai fazer A lixiviação Da haste capilar Deu que seria isso É quando Tem shampus Que causam isso Por isso que muita gente Tem assim Nossa meu Deus Shampoo na haste capilar Não pode Não sei o que Isso que fala mais lá Por isso que eu sempre indico Aplicar o shampoo Certo? No couro cabeludo Que é ali que ele vai atuar Vai depositar Os agentes E fazer a limpeza Além de que também Vai depositar os ativos Para fortalecimento E crescimento dos fios Então a espuma cremosa Eu trago para o comprimento Em pontas Hoje eu vim massageando Com a massage brush Tá? Vim massageando A marca pede Para você aplicar Não me diga Se você tiver só isso Você faz a primeira lavagem Normal Que é para tirar Aquele excesso Tá? De oleosidade Enfim De sujo De grude De finalizadores E a segunda Você aplica a massageia E fica ali massageando Dois minutinhos Que é justamente Para permear os ativos Do seu couro cabeludo Tá certo? Então é babado Feito a lavagem Eu enxaguei Certo? O cabelo macio Com toque Já ali Já iniciando o tratamento Você já sente Já as capeladas Já sinto Um toque de cabelo Condicionado Não é aquele shampoo Que resseca o cabelo Não é um shampoo ressecante Tá? Então Para pessoas Com cabelo quimicamente tratado É babado A listiviação Que eu falei anteriormente Para fechar o raciocínio É quando Alguns shampoos Com um fator Detergente altíssimo Por mais que você passe Só a espuminha ali Ele vai degradando Certo? Vai degradando A camada Certo? A cutícula A camada cutícula Da aje capilar E esse aqui Nem de longe faz isso Nenhum desses fazem isso Porque Aqui temos tecnologia e qualidade Após retirar bem O excesso de água Com a toalha Eu vim com uma máscara De nenhuma salinha Não tem condicionador Não precisa Meus amores Deixa eu até falar Para vocês O pH dos babados Dos produtos Que é importante Gente O shampoo hidratante Ele tem um pH Que varia de 5,5 a 6 A máscara pH condicionante Que varia de 3,5 a 4 Então eu vim aplicando Certo? O produto No meu cabelo Após retirar O excesso de água Com a toalha A textura da máscara É maravilhosa Tem uma textura Bem amanteigada Eu vim enluvando Delicadamente a máscara No meu cabelo O cabelo já vai derretendo Vai desmaiando Certo? Uma máscara que tem Uma cosmética Muito, muito gostosa Além do cheiro maravilhoso O tempo da ação Da máscara É de 3 minutinhos Então após o tempo De ação Eu enxaguei Eu sinto o meu cabelo Desmaiado E já com um toque De reparação No enxague Certo? É babado E essa coloração Da máscara Ela tem uma coloração Assim, mais rosinha Ela mancha Não mancha Nada aqui Que tem coloração Mancha, tá? É a cor da linha Mas que o pigmento Não fica no cabelo Gente Como essa linha Que cheiro Da Ikea Jesus É babado Com o fundamento Na pracinha Após o enxague Da máscara Retirei o excesso Água com a toalha E vim aplicando O tônico Tá? O tônico, gente Ele tem o mesmo cheiro Da linha É esse cheiro chique E é para couro cabeludo Não precisa você aplicar Não adianta você aplicar Na sua larga de capilar Você vai aplicar No seu couro cabeludo Vai dividindo Aplicar dois Dois borrifados Borrifados Descobre estranho Assim Dois pampers Não é Porque esse aqui não é pampers Enfim Dois sprays Isso Você vai fazer E vai massagear Vai aplicar E massagear E foi isso que eu vim fazendo O pH deste tônico Ele é um pH Bem bacana Certo? O pH dele É o pH de 5,5 a 6 Esse tônico Ele tem uma fórmula Riquíssima Porque na sua formulação Como eu falei anteriormente Além do extrato de edelvais Da biotina Do óleo de alecrim Na sua fórmula Também encontramos A cafeína Certo? Que tem ação estimulante E também encontramos Fatores de crescimento Que vai auxiliar Certo? Principalmente Para você que tem Aquele cabelo Que demora horrores Para crescer Ele vai acelerar Vai fortificar O seu folículo Pelo piloto Para justamente Esse cabelo Ficar mais forte E consequentemente Que ele se com mais saúde E de uma forma mais acelerada Ponto muito, muito bacana Deste tônico Ele não pesa nos fios Eu tenho vários tônicos aqui Eu estou assim Numa fase Numa vibe de tônico E tenho tônicos Que são muito bons Porém Pesam no meu cabelo Quando eu toco assim Depois que o tônico seca Que o organismo O couro cabeludo absorve Fica um toque mais Quase que oleoso Esse aqui não fica Ele quando ele seca O meu couro cabeludo Eu sinto que Quando ele seca No meu couro cabeludo Eu sinto que ele deixa Um sensorial Meio fresh Super leve Super soft E eu sinto que A minha ágea de capilar O cabelo aqui Bem de próxima Ao babado aqui Do couro cabeludo Ele fica mais encorpado Isso é uma questão minha Eu até falei com o Márcia Márcia falou que Acho que não sentiu isso Mas eu sinto O meu cabelo mais encorpado Porém Uma coisa que não incomoda Que o cabelo não fica Que não perde a penteabilidade O cabelo continua soft Maleável Como vocês podem ver Tá? E é babado Babado, babado, babado Não fica pesado Como vocês podem observar E após aplicar o tônico A marca pede Pra você fazer uma massagem Uma massagem Com a ponta dos dedos Ali De um minutinho Essa massagem Vai ajudar O couro cabeludo Receber melhor Os ativos Os princípios ativos Do tônico Eu aqui me descabelando Me assanhando Eu cortei essa franja Eu tô aqui Ai meu desagoniado Enfim gente Após fazer a aplicação Do tônico Eu vim com o creme Para pentear Que possui os mesmos ativos Da linha E também dou a proteção térmica Então apliquei o creme Para pentear Diz esse creme Ele tem uma textura muito boa Ele é um creminho Que ele é levinho Ele não pesa nos cabelos Então pra quem tem o cabelo cacheado Pra quem tem o cabelo ondulado Ele é perfeito Porque na linha anterior Porque na linha anterior Não tinha creme Tinha e tem Na verdade Tem o finalista doce Aqui ele é em spray Ele é de fácil Com líquido E algumas pessoas sentiram A falta do creminho E essa linha Veio com o creme Para pentear Em creme Creme para pentear Em creme Perfeito né Mas enfim A textura dele é muito Muito boa Até estando aqui Com as minhas clientes Eu sinto que Ajuda muito Na escovação Quando eu passo a escova A nossa escova Chega e desliza Desliza facilmente Ele tem um poder Desliza o cabelo Muito, muito Emoliente E detalhe Todas as Todos os produtos Citados aqui São veganos Tá certo Então amores Foi isso que eu fiz Eu bati o secador Após a aplicação Certo Do creme Para pentear E do tônico E confiram Como ficou o meu cabelo Batido o secador Então meus amores Voltei aqui Com o meu cabelo Batido o secador Certo E preso Porque eu fui tomar banho Depois que eu apliquei Certo O termoprotetor E o bati secador Gente é babado Esta linha Esta máscara Este creme Certo O termoprotetor Deixa meu cabelo Com um toque Muito sedoso Apesar de que eu sinto Nutrir e reparação Na minha escatula Sinto meu cabelo Nutrido Sinto meu cabelo Encompado Com um toque De nutrir e reparação É um babado Que quando eu tava secando Eu vim passando assim A escova Só pra dar uma alinhada A escova desliza Eu fiz certo O uso dessa linha Em clientes E no momento da escovação É uma linha que facilita muito Principalmente o termoprotetor Facilita muito a escovação Eu terminei de bater secador Fui tomar um banho Gente tá muito quente aqui Muito quente Muito quente Muito quente Real oficial Eu tomei um banho E vim aqui pra mostrar pra vocês O efeito do cabelo Como vocês podem observar O cabelo não tá pesado Em detalhe Esse cabelo Eu alisei ele Ontem Eu fiz alisamento ontem nele Tá? E hoje já fiz o tratamento Com a linha E assim E o meu alisamento Quem me conhece aqui Há um tempo Sabe que eu não faço A escova Por cima Eu faço a MP Que ele tem uma tendência A deixar meu cabelo Mais ressecado Assim que eu faço E tal E o cabelo não está ressecado O cabelo tá tratado Tá com um toque De nutri-reparação Sim Temos uma franja aqui Que a minha amiga Cia da Araújo Cortou lá no curso No curso de terapia capilar E temos aqui Esse toque de cabelo Encorpado Certo? Encorpado Gente, não tô sabendo Ainda com essa franja ainda Me arrependi um pouco Talvez Mas enfim Gente, eu vou fazer As minhas ondas agora E volto pra gente Continuar com este vídeo Com essa resenha Mas as pontas Estão com um toque Muito gostoso Tá? Muito gostoso mesmo E o cabelo em si Tá uma delícia E o perfume Tá babadeiro Já volto Então meus amores Como eu falei pra vocês O meu cabelo Está aqui numa fase Recém-processada Por química A minha química A química que eu faço O alisamento que eu faço Já tem resenhas aqui Várias no canal É o alisamento que tem um pH Que fica entre o neutro E o alcalino Então assim Diferente das escovas progressivas Que sela bem a haste capilar A minha química não sela Tá? Não sela Então assim Eu sinto um pouco de ressecamento Quando eu faço O procedimento químico Só que temos aqui Um cabelo Como vocês podem observar Extremamente brilhante Com zero ressecamento Tá? Perfume temos Cabelo muito perfumado E gente Olha esse cabelo Que foi processado Por química Ontem Olha esse cabelo Super soft Super, super Super, hiper, mega Acetinado Com um brilho Babadeiro Certo? E olha que eu nem apliquei ainda O olhinho Eu vou aplicar o olhinho Aqui juntinho com vocês Mas eu quis trazer O resultado da linha Sem o olhinho Pra vocês verem primeiro Tá? Toque muito, muito, muito sedoso Sinto o encorpamento Certo? Sinto a escapilar Encorpada E pra você que tem O cabelo fininho É uma linha que vai Encorpar o seu cabelo Sem deixar o seu cabelo pesado Agora vamos para o meu queridinho Tá? Que eu estou apaixonado Gente, é muito calor Tô suando muito no bigode Tá babado E a moto passando É sobre isso Antes de passar o tônico Tá? D&E Como eu faço Pra adquirir essa linha? Aqui no blog de informação Que eu vou deixar o link oficial Do site da Levit Cosméticos Temos o cupom DN10 Certo? Então eu vou deixar o link Mas o cupom É só vocês clicarem Que automaticamente Vocês serão direcionados Para a página Da loja oficial Da Levit Cosméticos Tá certo? E esse produto Quando chegou Eu disse Mas igual uns 40ml Por que não fez Desse tamanho aqui? Ia ser babado Mas gente Rende muito Ele é fluido Tá? Não precisa você aplicar muito Eu gosto de aplicar 4 pumps Ou mais Quando eu quero fazer Um tratamento noturno Quando eu quero saturar O cabelo com o produto Para dormir Para que os ativos Permei não Penetrem na minha asca E meus amores Na formulação deste produto Além do silicone Nós encontramos O extrato de damasco E também O óleo de alecrim Certo? Então eu vou aplicar Aqui Dois pumps Na minha mão Ele é fluido Tá gente? Ele é fluido Fluido Não é o óleo Que pese Então para você Que tem o cabelo Fino Para você Que tem o cabelo Grosso Gente O perfume É maravilhoso É o óleo Que não pese Eu gosto de vir Começando pelas pontas Que é a parte Do cabelo Que é cansado De guerra E depois eu vou Subindo 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 Gente Olha como Acende o brilho Do cabelo Como acende 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 O brilho Do cabelo É babado É confusão Gente eu tô me perguntando Até agora Por que eu cortei Essa franja É sério Coisas que a gente faz É porque fica bonito Fica bonito Mas dá trabalho Mas enfim É sobre isso É sobre isso Também para dar uma despatada No corte químico Que eu sofri aqui Lá atrás Quando eu descolori Junho do ano passado Gente Olha 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 esse cabelo Olha Este cabelo Gente Este finalizador Ele também é Perfume capilar Porque Já estava cheiroso E quando você aplica O estilo fica Ainda mais Babadeiro Então meus amores É isso Eu espero que vocês Tenham gostado É óbvio que essa questão De crescimento capilar Tem que usar sempre Gente O tônico é para você Aplicar De uma a duas vezes Por dia E aplicar todos os dias É babado E principalmente Para você que quer ter O efeito de crescimento Da linha É importante que você Faça o do frequente Lave o cabelo Eu lavo meu cabelo Um dia assim E um dia não Certo Então o tônico É importante que você Aplique no seu cabelo limpo No seu couro cabelo Do limpo Faça uma higienização Certo Regular No seu couro cabeludo Porque é aquela coisa Você tem pessoas Eu tenho clientes Inclusive Que eu já dei bronca De ah lavo meu cabelo Falta uma semana Que eu não lavo meu cabelo Eu digo mulher Eita Que nojo Teu couro cabeludo É a tua pele É pele também Tu lava teu rosto Uma vez por semana Tu lava teu rosto Todo dia Ou mais de uma vez por dia Não é isso Como é que teu couro cabeludo Tu só lava uma vez por semana Então assim Até para os princípios ativos Penetrarem no couro cabeludo É importante Que o couro cabeludo Estija limpo Estija desobstruído Por isso que é interessante Por isso que é interessante Usar Olha O shampoo detox Ele vai Certo Ele vai dar Esse babado Ele vai Ele vai atuar Na desobstrução Do ósseo capilar Do folículo piloto Então você vai receber Com mais potência Os ativos Certo É babado Qualquer dúvida Sobre a linha Comentem aqui abaixo Deixem aqui abaixo Que eu vou ter o maior prazer Em responder Não se esqueçam De conferir A resenha das meninas A resenha de Carol A resenha de Márcia Salles Minha diva maravilhosa Que está fazendo essa collab Hoje Então eu vou deixar aqui No box de informações Na tela final E no cards A resenha de Márcia Amiga lá Um beijo Muito obrigado Por mais uma collab Bafônica Então meus amores É isso Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau